Representante de uma das gerações mais competitivas do automobilismo nacional nas últimas décadas, Vitor Guerin é um piloto respeitado, tanto no Brasil quanto na Europa. A entrada de Vitor Guerin no automobilismo europeu ocorreu em 2010 pela Fórmula Abarth, uma categoria escola que reuniu mais de 35 pilotos em cada etapa em vistas da Itália e da Bélgica. O brasileiro Vitor Guerin fechou a temporada como um dos destaques da competição e se credenciou a dar um novo salto na carreira através da Fórmula 3 italiana como piloto da Lutiri Motors. Vitor Guerin é um piloto respeitado, tanto no Brasil quanto na Europa. Fórmula 3 Fórmula 3 Fórmula 3 Fórmula 3 Legenda por Sônia Ruberti